Que Deus abençoe a irmã Maria, que nós sabemos que ela realmente tem essa alegria, esse prazer em poder ajudar, em poder fazer algo para a obra do Senhor. Que cada um de nós possamos ter essa alegria, esse desejo de estar sempre trabalhando com o Senhor, colocando as nossas vidas no altar do Senhor, porque nós só temos bênçãos a receber, né? Que os jovens aí possam ver esse exemplo e que desde cedo e desde jovem possam estar colocando cada dia as suas vidas nas mãos do Senhor para que o Senhor possa usar, moldar e que através da vida de vocês, das nossas vidas, nós possamos ganhar outras pessoas, ganhar outras vidas para o agradecimento do nosso Deus. As crianças vão sair hoje? Já saíram? Ó, então tá bom. Então nesse momento eu vou passar a palavra ao pastor, né? E com a mesma reverência, com a mesma alegria que nós tivemos até agora, eu sei que horário está um pouquinho assim já almoçado, por ponto de costume, mas que nós possamos ouvir aquilo que o recado que Deus tem para nós através do nosso pastor, que nós possamos estar reverentes até o final do corpo. Deus possa estar abençoando o pastor.